E vou acompanhar vocês durante todo esse percurso pedagógico. Nossa aula 5, 14 de abril de 2021, quarta-feira. E a área de hoje é a área de linguagens com o tema de parlamentos. E como está o tempo hoje? Encelarado? Está chovendo? Então, primeiro e antes de a gente entrar em parlamentos, a prova é recordar sobre as adivinhas. As adivinhas ou as adivinhações também são conhecidas como as charadas. O que é, o que é? Lembra disso? Muito bem. É desta forma que as adivinhas começam. O que é, o que é? Tem escama, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei. Isso mesmo, abacaxi. E sempre terá uma interrogação no final. Isso significa que sempre será uma pergunta e sempre precisará de uma resposta. Parmendas. Parmendas. Nós já trabalhamos parmendas. Nós conhecemos as parmendas. E agora nós vamos conhecer um pouco das características das parmendas. Primeiro, as parmendas fazem parte do nosso folclore, da cultura do nosso povo. Entendeu? Então, assim, não sabemos quem escreveu ou quando foram escritas. Mas todas as pessoas usam. Outra característica é que são formadas por pequenos versos. Em sua maioria com rimas. E são recitadas nas brincadeiras de crianças e são fáceis de ser memorizadas. E você, criança, conhece muitas parmendas. Parmendas de pular corda, parmendas de dormir, né? Tipo aquela, batatinha quando nasce, espalha a alma pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Geralmente, as crianças amam pular corda na escola. Quando chega a hora do recreio, então... E geralmente eu ouço as meninas cantando assim. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? É A, B, C, D. Não é verdade? Muito bem. E agora sim, a gente vai ver as rimas dessa parmenda. A prova é repetir. Suco gelado, cabelo arrepiado. Qual é a letra do seu namorado? Vamos ver quais são as palavras que estão rimando. A palavra gelado. Quais são as outras palavras dessa parmenda que rimam com gelado? Estou esperando vocês responderem. Estou esperando vocês responderem. Respondam aí. Uma dica. As rimas sempre vão estar no final da frase. Então, qual seria a palavra que rima com gelado? Isso mesmo. Arrepiado. Muito bem. Tem mais alguma palavrinha que rime com gelado e arrepiado? Isso. Muito bem. Namorado. As rimas são palavras que têm a mesma terminação. Entendeu? Olha só a palavra gelado, arrepiado, namorado. Todas elas terminaram da mesma forma. Por isso que são palavras rimadas. Elas combinam com o som que nós ouvimos. Vamos para a próxima parmenda? Essa você também conhece. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis, falar inglês. Sete, oito, comer biscoito. Nove, dez, comer pastéis. Essa você conhece, não é verdade? Essa aí é uma que a gente brinca com os colegas na hora do recreio. Em casa com os nossos irmãos. Na rua com os nossos colegas. As parmendas a gente usa para se divertir. Não é só uma coisa da escola. Porque vocês usam o tempo todo. Nessa parmenda, nós vamos observar bem as palavras. Olha bem as palavras dessa parmenda. Vê se você encontra algo do seu dia a dia. Vê se tem alguma coisa nessa parmenda, nessas palavras, que você costuma usar, que você costuma comer. Tem? Isso. Nessa parmenda, contém nomes dos alimentos. Dos alimentos do dia a dia. Vamos ver quais são? Na primeira linha, tem um, dois, feijão com arroz. Quais são as palavras que são nomes de alimentos? Isso. Feijão. Feijão, arroz. Muito bem. Tem mais nomes de alimentos? Biscoitos e pastéis. Muito bem. No nosso próximo slide, a gente vai continuar trabalhando com essa parmenda. Agora sim, a gente não vai mais trabalhar com coisas da alimentação. Porque assim, feijão com arroz, feijão, biscoitos, pastéis, são os alimentos. E o prato é o objeto no qual nós colocamos os alimentos para nos alimentar. Nós utilizamos os pratos diariamente para colocar os nossos alimentos. Não é verdade? Muito bem. Vamos continuar com essa parmenda. Nessa parmenda, tem outros nomes que nós costumamos usar também todos os dias. Faz parte da nossa vida. Achou quais são? Isso mesmo, o nome dos números. Muito esperto nessa turma, viu? Vamos lá? Número 1, número 2, 3, 4, qual o próximo? 5, número 6, número 7, número 8, número 9 e o número 10. Viu? Quantas coisas a gente pode achar num pequeno texto? Que incrível! Você é muito inteligente e conseguiu encontrar o nome dos alimentos, o nome do objeto que nós colocamos os alimentos. Você achou o nome dos números. Está vendo como você é bem esperto, bem inteligente? Está de parabéns. Vamos continuar nossa aula sobre parmenda. Ah, aqui é a próxima aula. A parmenda para dormir. Batatinha quando nasce e palha rama no chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. A pró, que é agora que você encontre nessa parmenda, as frases que estão rimando. Você lembra das rimas? A pró falou no outro slide que as rimas são as palavras que terminam igual, que ao nosso ouvido tem o mesmo som. Por isso, elas casam perfeitinho numa parmenda. Elas combinam. Elas dão a graça e a leveza da nossa parmenda. Encontrou as frases que estão rimando? Vou dar um tempinho. Um, dois, três, encontrou? Muito bem. Espalha a rama no chão. Espalha a rama no chão. Rima com qual outra frase? Isso mesmo. Põe a mão no coração. Está vendo? Você não vai esquecer mais o que são as rimas. Porque as rimas, elas têm as terminações parecidas e o som parecido. E sempre vão ficar no final das frases. Muito bem. Agora, nós vamos praticar as rimas. Vamos lá? Esse poema de Elias José. Você conhece esse poema? A casa e o seu dono? Bom, como nós vamos trabalhar com as rimas? A pró colocou o poema incompleto. Nós vamos completar com as palavras que você vai encontrar no banco de imagens. Naquele banco de imagens, você vai encontrar um macaco, uma cabrita, um elefante, um jumento, uma barata, uma abelha. E esse menininho lindo representa todos os seres humanos. Ele nós vamos chamar de gente. Combinado? Então, a pró vai ler. E eu vou dar um tempinho para você colocar aí no chat o nome do animalzinho, do dono da casa. E a pró vai começar a leitura. Tá bom? A casa e o seu dono. Essa casa é de capo. Quem mora nela é o... Qual é o animalzinho que o nome dele rima com capo? Vamos pensar um pouco? Vou dar um tempinho para vocês. Descobriram, né? Muito bem. Macaco. Vamos falar macaco. Isso. Caco rima com macaco. Próximo versinho do poema. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a... Volta no banco de imagem e vê qual é o personagem ali, a imagem que vai completar. Você vai procurar a palavrinha que rima com bonito. Vamos lá? Cabrita. 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 Muito bem. Cabrita. Essa casa tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Percebeu que bonita rima com cabrita? Muito bem. Próximo versinho. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o... Qual o desenho? Qual o animal que você vai usar? Que rima com cimento. Achou muito bem. Isso mesmo. Jumento. Jumento rima com cimento. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Próximo versinho. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a... Encontrou o nome que rima com telha? Achou? Muito bem. A abelha. Vamos falar abelha? A-B-L-H-A. Muito bem. Abelha rima com telha. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a... A-B-L-H-A. Muito bem. Próximo versinho. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Qual o próximo bichinho que você vai completar a rima? Encontrou um bichinho que rime com lata? Isso mesmo. Barata. Muito bem. Ba-la-ta. 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 Igual a la-ta. Então, essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Ba-la-ta. Próximo versinho. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o... Muito bem. Elefante. 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 Elefante rima com elegante. Então, vamos repetir esse versinho todo. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de... Lembra que a Pró falou qual era a palavra que o menino estava representando? Lembra? Isso. Muito bem. Gente. E descobri, de repente, que não falei da casa da gente. Agora, a Prózinha vai fazer a leitura do poema completo. Acompanhe aí, tá bom? A casa e o seu dono. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa, tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Poema de Elias José. Vamos continuar? Agora, nós vamos entender a atividade. Essa atividade que nós estamos sempre ensinando aqui, é uma atividade complementar. Você vai participar das aulas aqui com a Proélida e vai me ajudar. Eu vou fazendo as perguntinhas e você vai respondendo aí em casa. Quem quiser, pode colocar a resposta no chat, tá bom? E preste bastante atenção nas atividades que a sua escola vai te enviar. Sempre faça as atividades que a sua professora enviar para você. Combinado? Muito bem. Não esqueça. Preencha o cabeçalho completo. O nome da sua escola. O seu nome completo. O nome do seu professor, da sua professora. A sua turma e a data. E não esqueçam da regrinha. Início de frase. E nomes próprios, que são os nomes das pessoas, dos lugares. Sempre com a letra maiúscula. Vamos lá? Atividade de linguagem. Quarta-feira, 14 de abril de 2021. De olho no texto. Mais uma parrenda para você, tá bom? Hoje é domingo, o pé de cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, machuca a gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. É de domínio público. Lembra no início da aula que a professora falou que as parrendas fazem parte do nosso folclore e que a gente não sabe quem escreveu e quando foi escrita? Isso mesmo. Todas as vezes que você lê um texto e tiver embaixo dele domínio público, esse texto provavelmente faz parte do nosso folclore. Entendeu? Muito bem. Então, como esse texto é uma parrenda, eu sei que você já sabe todas as características. Mas agora nós não vamos trabalhá-las. Nós vamos procurar no texto. Vamos fazer agora o que os investigadores fazem. Nós vamos investigar o texto e encontrar as respostas. Combinado? Muito bem. No texto, tem as respostas para cada pergunta. De quem é feito o jarro? Isso. Muito bem. Ok. Próxima perguntinha. Qual é o buraco? Lembra que nós somos investigadores do texto. Nós vamos ter que voltar no texto para encontrar todas as respostas. Ok? Muito bem. E como é o touro? Isso. Então, todas as vezes que a sua atividade pedir para você procurar no texto, você vai ser um detetive, você vai ser um investigador. E você tem que encontrar no texto as respostas. Certo? Não pode inventar uma resposta. A resposta, quando pede para tirar do texto, a resposta está lá no texto. Tá bem? Então, lembre. Todas as vezes que a sua pró pedir uma tarefa que tem para procurar no texto, você vai procurar as respostas no... Isso mesmo, no texto. Muito bem. Continuando a nossa tarefa, vamos assim. Observe a frase. O cachimbo é de barro, bate no jarro. Vou repetir a frase. O cachimbo é de barro, bate no jarro. Qual a outra palavra poderia rimar com barro? O cachimbo é de barro, bate no jarro, bate no jarro, bate no jarro, bate no jarro, bate no jarro. Eu expliquei lá no início da nossa aula. Que as parlendas têm rimas. E as rimas é a terminaçãozinha. O final de cada palavra que tem um som parecido, tá bom? Então, você vai procurar a palavrinha que tenha no final um som parecido com barro. Olha só, você vai ter flor, boneca, carro e peteca. Mas você só vai marcar o quadradinho da palavra que rima com barro. Isso mesmo. Muito bem. A nossa parlenda tem o nome do dia da semana. Não é isso? Lembra que você é investigador e detetive. Volta lá no texto. Isso. Qual é o dia da semana que aparece na parlenda? E você vai escrever nessa linha o nome do dia da semana. Isso. Muito bem. Escreve com a letra bem caprichada para a sua professora ou seu professor ficar bem contente com você. E agora você vai listar a sequência correta dos dias da semana. Lembra que a gente já trabalhou com lista? Muito bem. Lembra da regra, da característica de uma lista? A lista, a gente escreve os nomes um embaixo do outro. A gente não vai colocar a mesma linha. A gente não vai separar com a vírgula e nem com um tracinho. Você vai colocar o nome do dia da semana um embaixo do outro. Combinado? Muito bem. E lembra, todas as vezes que você iniciar uma frase ou a palavra com a letra maiúscula. Tá bom? Certinho. E você ainda vai ter uma atividade bem legal de artes. A nossa parlenda falou sobre o touro. Lembra que o touro é valente e bate na gente? Muito bem. Você terá uma atividade de artes e vai fazer uma dobradura com colagem. Que será entregue junto com as outras atividades da escola e as atividades que a sua professora enviar para você. O título da sua obra de artes será Meu touro é valente. O jeito de fazer a dobradura vai junto com a tarefinha. Tá bom? Então, você vai fazer o seu touro valente. Colocar numa folha de papel. Colocar o título lá bem bonito. Meu touro é valente. Colocar o seu nome. A sua série. A sua turma. Colocar junto com as atividades que serão entregues na escola. Combinado? Muito bem. Um beijo no seu coração e até a próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau.